Olha aí meus nobres, o pessoal já finalizou a montagem das tesouras, tem algumas aqui, algumas ali, e todo o restante da estrutura também já está ali esperando, o pessoal já colocou os pilares no lugar, já tinha um posto na verdade, agora estão fazendo o travamento dos pilares, então já encaixa, já trava a tesoura tudo, e aí vem finalizando o interçamento. Na segunda-feira a gente vai fazer o içamento, então hoje é sexta, a gente vai finalizar todo o travamento dos pilares, e aí posteriormente a isso fazer o içamento das tesouras. E é assim, bora lá para cobrir logo essa obra aqui para o cliente ficar feliz da vida, bora lá!